A Mariane iniciou o processo para tirar a carteira de habilitação no meio do ano passado e faltam seis meses para concluir as etapas. A mulher conta que não vê a hora de estar com a sua CNH em mãos. Nossa, muito ansiosa, doidinha para já ter na mão, né? Porque passa muito rápido esses um ano e a gente tem que correr atrás mesmo. A Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, restabeleceu nesta semana o prazo de 12 meses para que os alunos concluam o processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O prazo estava suspenso por tempo indeterminado como medida para diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Pela decisão do Senatran, quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo. Nesse período de pandemia, a Senatran, que era antigamente o CONTRAN, em função dessa pandemia, suspendeu todos os prazos, né? Tinha dado cinco anos para todo mundo. Agora não. Com essa nova portaria que o Senatran soltou agora a final do ano, ele suspende novamente e reestabelece o prazo de 12 meses para todos os candidatos que estavam com o processo de habilitação em aberto. Atualmente, o processo para requerer a Carteira de Habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica e aulas teóricas com duração de 45 horas-aula, seguidas de uma prova. Na etapa seguinte, é preciso fazer um curso prático de duração com, no mínimo, 20 horas-aula, tanto para a categoria A de motocicleta, quanto a categoria B de automóvel. Após todas essas etapas, o candidato faz a prova prática. O Senatran também prorrogou por um ano, contando desde 3 de novembro de 2021, os prazos para o uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. A gente tem um prazo definido pelo Detran. A motocicleta, a categoria A, são cinco anos, né? O governo deu mais um ano para essa categoria. A categoria B, são oito anos, deu mais um ano. E os carros grandes também, que são 15 anos, foi dado mais um ano também. Então, isso quer dizer que, se passar desse prazo, a gente não consegue marcar aula, nem consegue marcar exame, dentro do sistema do Detran. Aos candidatos, a orientação é procurar atentar-se aos prazos, para cumprir as etapas dentro do período de 12 meses. Procurar, né, esse período de férias, inclusive, vir à autoescola, procurar a autoescola, para que ele possa estar atualizando essas datas e a gente poder estar conferindo no site do Detran qual que é a data de vencimento, né, porque, para ele não perder esses prazos, senão ele perde todo o processo. Aqueles que abrirem o processo a partir de agora, então já estão sabendo que terão um prazo de 12 meses somente nesse processo. Obrigado.